A cerimônia impulsou os cinco conselheiros mais votados da eleição que aconteceu em outubro do ano passado. Quatorze suplentes também foram apresentados. O mandato dos novos conselheiros é de quatro anos. A partir de ontem, então, de hoje, no expediente, das oito da manhã, o Conselho Tutelar já está em funcionamento. O novo Conselho Tutelar, o que encerra a gestão, encerrou no dia de ontem, né? E hoje, às oito horas, eles já estão em serviço, já estão reunidos para as primeiras informações, orientações internas. Ontem, aqui, após a posse, houve a primeira reunião do Conselho Tutelar novo com o Conselho da Criança e do Adolescente, que faz as orientações.